Olá, gente boa! Mais um Conexões aí no ar. É um grande prazer que nós estamos aqui hoje tratando de um assunto que a gente gosta muito de tratar, que é justamente de arte, de cultura. E hoje o cara que vem conversar com a gente sobre isso, gente, olha só, olha o cara, né? É ator, é palhaço, é diretor teatral, arte-educador. Está trabalhando com libras agora para os estudantes. Gente, nós estamos trazendo aqui hoje no Conexões nada mais, nada menos do que o nosso querido Juliano José. Bem-vindo, Juliano! Olá, olá! Eu que agradeço o convite aí para o professor, né? A gente fica muito agradecido mesmo por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. Obrigado! E nós mais ainda, né, querido? Para conversar com alguém como você, né? Que a gente sabe que é um lutador, um militante, né? Da cultura e das artes. Você que é sertanezino, mas é ribeirão-pretano também, porque trabalha na região inteira, já está aí na esfera e na perspectiva da região metropolitana, né? A gente tem que levantar essas coisas, né? Trabalha com o Toninho também, né, Juliano? Toninho Costa, exatamente. Meu parceiro de longa data. Exato! E vamos trazer o Toninho aqui rapidamente, viu? Nosso grande amigo também de longos anos, né? Com certeza ele vem, com certeza. É. Meu querido Juliano, eu queria começar a nossa conversa, né? Justamente falando um pouco aí do trabalho que você e o Toninho tem lá no grupo da Lapa Garapa. Enfim, fala um pouquinho para a gente de como começou, como é que chegamos até no momento atual aí tão impactado pela pandemia, né? Dá um histórico para a gente aí da Lapa Garapa. Bem, vamos lá. O da Lapa Garapa nasceu dentro do ambiente de igreja, viu? A gente começou, as nossas primeiras apresentações foi dentro da comunidade igreja. Eu tenho uma tradição da igreja católica, o Toninho também, né? Hoje eu estou um pouco mais afastado, mas o nosso início foi na igreja católica. Mas a minha parceria com o Toninho vem desde os tempos de escola, né? A gente fazia parte de um grupo de jovens, era o Juja, Juventude Unida do Jardim Alvorado, que era o bairro onde a gente morava aqui. E aí, depois, com o passar do tempo, a gente foi vendo que a gente começou a ser convidado para outros espaços, apresentar em outros lugares, outras comunidades, teatro propriamente dito, né? E a gente pensou que a gente tinha que mudar esse nome, né? E o nome da Lapa Garapa veio em homenagem à Lapa, que era a comunidade onde a gente nasceu, o Bom Jesus da Lapa, aqui em Sertãozinho, que hoje é só Bom Jesus. E Garapa, por homenagear a nossa cidade, Sertãozinho, que é a terra do açúcar, da cana de açúcar. Então, da Lapa Garapa vem daí. Então, de uns 15, 10 anos para cá, o da Lapa Garapa se profissionalizou, virou uma empresa. Hoje é da Lapa Garapa Produções Artísticas, né? E a gente acabou se especializando mais em teatro empresa, teatro para treinamento. O grupo também deu uma enxugada, né? A gente ficou em menos pessoas. E a abertura desse mercado foi muito grande para a gente. A gente conseguiu, assim, conquistar bastante aqui na região de Sertãozinho, Ribeirão Preto e também em outras regiões, né? Com a chegada da pandemia, é claro que isso deu uma reduzida tremenda, né? As apresentações não podiam mais ser presenciais e as festas também diminuíram bastante. Então, a gente foi tentar buscar outros caminhos, né? Fomos buscar outros caminhos. A gente começou a gravar vídeos artísticos e colocar à disposição das pessoas. E as pessoas também começaram a buscar esse novo jeito de se fazer arte, né? A arte à distância, a arte virtual. E é assim que estamos hoje, né? O da Lapa Garapa também, ano passado, fez alguns vídeos para treinamentos em empresa. Então, a gente foi se adaptar para esse lado também. Juliano, mas você acabou entrando na questão da pandemia, nesse período aí, né? Que, afinal, trouxe uma preocupação muito grande, um prejuízo muito grande para toda a sociedade, mas os artistas foram, talvez, um dos setores mais impactados por ela, né? E aí a gente sabe também que você, durante esse período da pandemia, né? Esteve muito presente, por exemplo, naquelas atividades do Grupo Rabugentos, né? Na adaptação das atividades para o meio online, para os ambientes virtuais, né? Fala um pouco para a gente dessa experiência aí com o Sabugentos. Como é que foi? A ponto, inclusive, de ser agora indicado para o circuito aí do Sesc Arts, né? Sim, sim, sim. A gente ficou muito feliz, inclusive, com o convite do Sesc, né? É uma empresa que difunde demais a arte e a gente conseguir essa parceria, conseguir entrar com essa parceria aí, para nós é de uma felicidade imensa. O Rabugentos, o Rabugentos, se é teatral aqui de Setãozinho, né? A gente começou também uma parceria com o Dalapa Garapa lá em 2010, quando o Dalapa Garapa foi ponto de cultura aqui, né? A gente começou essa parceria juntos. Daí em diante, a gente não parou mais, um dos diretores lá, o Gilberto, nosso amigo, já de longa data também, nosso parceiro, e aí a gente foi fazendo uma produção atrás da outra. E quando chegou a pandemia, a gente estava com um projeto do Proac para fazer uma circulação de um espetáculo novo, né? Era a criação e a circulação desse espetáculo. Em 2019, a gente foi premiado para fazer ele em 2020. Aí chegou março, quando a gente ia começar a produzir, aí a gente parou, ficou esperando uma resposta do governo, se ia se adaptar, se ia mudar e tal, e isso se prolongou por mais seis meses. E aí, em julho, agosto de 2020, foi que veio a resposta que o trabalho poderia ser virtual, poderia ser adaptado para gravar um vídeo. Ao invés de fazer as apresentações, a gente gravaria o espetáculo e distribuiria ele para as cidades onde a gente ia antes presencialmente. E assim foi feito. A gente acabou adaptando. Inclusive, os ensaios todos foram feitos por videochama-chamada. A gente teve, só no último, em dezembro, em janeiro de 2021, foi que a gente conseguiu fazer um encontro presencial para fazer um ensaio geralzão e, em seguida, já gravar o espetáculo para fazer essa divulgação. E assim, a gente conseguiu, foi um ambiente totalmente novo para a gente, porque você pegar um espetáculo, apresentar ele presencialmente é uma coisa, você gravar um vídeo é totalmente diferente, é outra. Essa relação que a gente tem com a plateia é muito importante. A gente sentiu muito isso. Juliano, mas veja só, da Lapa Garapa e, enfim, toda atividade de vocês, hoje é uma atividade profissional, mas vocês também têm essa relação com os projetos culturais, com os editais, Proac, enfim, o Sesc também e tal. Afinal, é importante, é necessário essa certa dependência do artista em relação a esses projetos de financiamento ou você acha que, no caso de vocês, hoje é completamente independente? Não, não, é importantíssimo. Acho que o incentivo do governo, quando eu comecei, quando a gente começou realmente a perceber que a gente tinha jeito para trabalhar com arte, quis se profissionalizar, era muito diferente, a gente tinha que fazer, tirar dinheiro do bolso e produzir o espetáculo e, muitas vezes, correr atrás de patrocínio e nunca conseguia um patrocínio bom, a gente conseguia algumas permutas, algumas trocas e, assim, a gente, na verdade, lá atrás a gente nunca pensava, assim, em ficar dependendo da administração pública, do poder público para fazer o nosso teatro, né? E aí, quando começou esse incentivo, esse programa de incentivo à arte, com projetos, com premiações, com verbas, a gente percebeu que precisava disso, né? Que o artista precisa desse incentivo, não necessariamente só com verbas, só injetando o dinheiro, mas sim dando possibilidade para que ele crie, para que ele possa levar o seu espetáculo até onde ele gostaria, né? A gente, com os prêmios, com os proates, a gente conseguiu atingir aí 12, 13, 15 cidades diferentes que a gente não conseguiria com as próprias pernas, a gente não conseguiria ir com o espetáculo, né? Várias cidades onde nem tinha teatro, a gente apresentava em praça, apresentava em espaços alternativos. Então, eu acho importantíssimo, sim. Nesse sentido, Aldir Blanc veio em boa hora, né? Vocês trabalharam também com os incentivos aí da Aldir Blanc? Sim, sim. Nós conseguimos, o ano passado, conseguimos passar, acho que, três espetáculos, três projetos. O Rabugentos e o da Lapa Garapa também, como conseguiu, pelo Aldir Blanc. Então, a gente, eu acho que isso foi fundamental, né? Para o próprio artista que, assim, como você disse, foi mais prejudicado. A gente foi o primeiro a parar e será o último a, está sendo o último a voltar. A entrar de volta. É. Está voltando hoje, mas ainda, por exemplo, a gente aqui no Certãozinho, nosso grupo, não se sente com segurança, né? De fazer uma apresentação, de trazer o público, de aglomerar, né? A gente ainda não se sente com a segurança, né? Apesar de já estar com a liberação aí para 30%, se não me engano. Juliano, mais recentemente, a gente sabe que você se adentrou nesse campo aí de Libras para estudantes, né? Sim. Aliás, você está até, me parece, num estúdio adaptado, né? Exatamente para essas suas atividades aí online, né? Nessa área de Libras. Fala para a gente um pouquinho, Juliano, como é que foi essa relação entre o teatro, as artes e a questão de Libras? Como é que foi isso? Essa passagem? Eu entrei, eu conheci a Libras através do teatro. Em 2010, o da Lapa Garapa, junto com a parceria com a Associação Arte e Oficio, a gente se transformou num ponto de cultura, né? Que oferecia oficinas de arte, de teatro e circo para a comunidade aqui. E uma dessas oficinas foi para um grupo de estudantes, de alunos surdos, que a gente tinha aqui. E foi aí que, na verdade, o Toninho Costa, que era o diretor do ponto de cultura, falou é você que tem que ir, vai você dar aula para essa molecada. Eu falei, mas como que eu vou dar aula para isso, né? Eu nunca, não sei, não consigo, morrendo de medo. Quando eu cheguei para a primeira aula na turma de surdo, eu falei, nossa, que maravilha. Porque, assim, eles são expressivos naturalmente, né? A surdez faz com que a língua dele, áudio, é visual e gestual. Então, já fazem eles virarem, serem expressivos por naturalidade. E aí, eu me apaixonei por esse universo do surdo e da Libras. E a gente fez até um grupo, ficamos três ou quatro anos com esse grupo, chamava Sem Palavras. Era um grupo de alunos surdos que apresentavam teatro. Eles não faziam Libras, eles faziam Mímica. Era um teatro com Mímica, que a professora deles, na época, falou, eu não quero um teatro em Libras, senão vai ficar só limitado. Eu quero que eles apresentem para todo mundo, né? Todo mundo tem que entender. E, assim, foi maravilhoso na época, a gente foi reconhecido. E aí, eles, foi aí que eu já era, a minha formação já era professor, né? Eu entrei na rede de sertãozinho e essa própria professora foi que me puxou. Falou, não, você vai virar intérprete. E aí, eu fui fazer curso, fiz uma pós, estou estudando até hoje ainda, não me considero ainda fluente nessa língua, mas estou batalhando. E, a partir da pandemia, foi que a gente começou a abrir mais espaços, que eu ficava só dentro da sala de aula, né? E aí, esse estúdio aqui foi que começou, aí eu fui obrigado a gravar vídeos, fui obrigado a fazer tudo virtualmente e outras pessoas começaram a me chamar para fazer interpretações também de eventos. E aí, comecei a sair e fui estudar, fui aprender mais para poder desenvolver isso. E, assim, hoje eu posso dizer que o teatro e a Libras salvaram a minha vida. Incrível, né? Libras e teatro, plenamente integrados, né? Sim. E outra, porque Libras não deixa de ser uma mímica também, né? Exatamente. Estou vendo o Toninho aqui fazendo a sua mímica. Exatamente. Tem muito a ver, tem muito a ver, porque é muito expressivo, né? Sim. O teatro me ajudou muito com isso, com certeza. Eu sou um pouco gago, né? Um pouquinho gago. Mas não dá para perceber, né? Às vezes dá umas tropeçadas, né? Tem palavras que demoram para sair, mas, assim, o teatro também me ajudou muito com isso. Eu sou uma pessoa muito tímida. Isso aqui é tímido em Libras. Ô, Juliano, olha, só tenho a agradecer a sua vinda aqui no Conexões. Foi muito legal a nossa conversa. Muito obrigado por ter vindo, viu, querido? Eu que agradeço profundamente o convite aí. E fique à vontade de chamar a gente quando precisar para falar de outros assuntos também. Muito obrigado. Legal, legal. Muito bom, Juliano, muito bom. Gente, vamos terminando aqui mais um Conexões. Só temos a agradecer aí, né? A sua companhia, o seu apoio. Enfim, sempre uma grande entrevista, sempre um bate-papo todo especial. Vai lá no nosso blog, onde você encontra essa entrevista aqui com o Juliano e outras anteriores. É o www.professorlarges.com.br. Continue nos acompanhando aí pelo YouTube. Vai lá, se inscreva, bate o sininho, né? Para continuar sendo avisado aí das nossas programações. Deixo aqui um grande abraço, um grande beijo e até a próxima! Tchau, 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 tchau O que é isso?